A Câmara dos Deputados viveu hoje momentos de debate e agora os líderes dos partidos orientam suas bancadas que vão decidir o futuro do presidente Michel Temer. Os parlamentares votam a denúncia contra Temer no plenário da Câmara. O maior aliado do governo Temer, o PSDB, liberou seus deputados a votarem como quiserem. Os primeiros deputados chegaram à Câmara por volta de 5 horas da manhã. Alessandro Molon postou uma foto com o horário. Quando a sessão foi aberta, às 9 horas, o relator deputado Paulo Abiáquio, do PSDB, confirmou o que já havia dito na Comissão de Constituição e Justiça. Para ele, não há provas contra Temer e a investigação contra o presidente não pode ser autorizada. A denúncia oferecida contra o presidente da República carece de elemento essencial a peças acusatórias, pois lhe falta a descrição do vínculo, lhe falta o nexo causal entre a prática do ato delituoso e a pessoa do presidente. Em seguida, falou o advogado de Michel Temer. Também negou que o presidente tenha recebido propina da JBS. Mas recebeu de quem? Recebeu quando? Recebeu aonde? Lancei um reto e um relanço. Quando que o presidente da República recebeu algum níquel? Foi então a vez de os deputados manifestarem-se alternadamente contra e a favor do presidente. Este presidente da República não pode continuar. Nós temos que abrir o processo. Agora não podemos aceitar, no momento de instabilidade do país, em um momento onde o mundo inteiro lá fora está vendo, mercado financeiro interno e externo, se acovardar para fazer da política quanto pior, melhor. Para a votação começar, era preciso o registro de 342 parlamentares. O governo lutava para atingir esse número e a oposição, sem ter certeza de que teria força para autorizar o prosseguimento da denúncia, evitou marcar presença. Por volta de uma hora da tarde, o governo conseguiu aprovar requerimento para encerrar os debates e o quórum foi atingido. Mas não houve tempo para iniciar a votação. Quando o relógio marcou duas da tarde, o presidente teve que encerrar a sessão, abrir uma nova e fazer outra lista de presença. A nossa tática de hoje de manhã foi de suportar até as duas da tarde e agora é novo jogo. Nós chegamos aí quase que 400 parlamentares presentes no plenário, marcando a sua posição. Então é importante que nós possamos, nesta segunda sessão, a gente possa rapidamente ouvir as lideranças. Lógico que as lideranças da oposição vão tentar, de todas as maneiras, obstruir, mas a gente quer concluir esse processo no dia de hoje. Agora são 3h15 da tarde e nessa nova sessão acaba de ser atingido o quórum mínimo para que a votação possa ser iniciada. Já há aqui mais de 342 parlamentares. E a oposição acusa o governo de estar negociando até esse momento emendas parlamentares em troca de votos favoráveis a Michel Temer. Antes da votação, o clima esquentou. Empurra, empurra entre os parlamentares que reagiam a provocações dos dois lados. A partir daí, os partidos encaminharam a indicação de votos e cada um dos 513 deputados aguardou a hora de começar a votar.